Jornal da Mãe Eu não negocio com o pecado Eu fico prado pelo preço muito caro Eu não troco meu Jesus por nada não Por nada não, por nada não Esse mundo tá perdido, só tem ilusão Não adianta, meu amigo, você estar na contramão Deixa Jesus te ensinei na mão Ele é poderoso, vai mudar teu coração O que adianta ter um carro de luxo Ter fama é todo o dinheiro do mundo Mas quando morrer, nada pode levar É melhor ter Jesus e a vida é ter merda Entregue agora mesmo sua vida pra Jesus Deixa ele ser seu que é a sua luz Experimente um amor de verdade Só Jesus pode te dar felicidade Eu te amo mais que tudo Mais que todo o dinheiro do mundo Eu não negocio a minha fé Tô com Cristo, pode vir o que vier Eu te amo mais que tudo Mais que todo o dinheiro do mundo Eu não negocio Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Esse mundo tá perdido Só tem ilusão, não adianta Meu amigo, você está na contramão Deixa Jesus te estender a mão Ele é poderoso, vai voltar teu coração O que adianta ter carro de luxo Ter fama, todo dinheiro do mundo Mas quando morrer, nada pode levar É melhor ter Jesus e a vida é eternidade Entregue agora meu, sua vida pra Jesus Deixe ele ser, só que a sua luz Experimente o amor de verdade Só Jesus bate na felicidade Eu te amo mais que tudo Mais que todo o dinheiro do mundo Eu não negocio a minha fé Tô com Cristo, pode vir o que me é Eu te amo mais que tudo Mais que todo o dinheiro do mundo Eu não negocio a minha fé Tô com Cristo Suas mãozinhas, as mãozinhas Eu te amo mais que tudo